Bem amigos, muitas vezes você quer usar o resultado do que você fez Para utilizar de alguma maneira como plano de fundo Ou usar como foto para mostrar a alguém, para mandar para alguém E o SketchUp lhe dá essa oportunidade Então você escolhe uma posição Você escolhe uma posição Bom, eu quero essa posição aqui Eu quero essa posição aqui porque Está aparecendo a piscina lá, a moça da piscina, a sinuca A moça lá na sinuca, os carros, o rapaz nos carros Então eu quero essa posição aqui Então você vai aqui em arquivo Exportar Modelo gráfico 2D Aí você vai organizar uma pasta para você guardar Você pode fazer várias fotos Você vai mudando de posição e vai tirando a sua foto Então aqui eu vou guardar em documento Que eu estou só fazendo uma demonstração E eu vou deletar isso depois E não tem problema Então Você tira a foto do que você está vendo aqui E ela vem na extensão PNG E você pode usar uma outra extensão aqui Você pode usar o BMP, o JPG Mas o PNG Ele é bom porque você tem uma foto de melhor qualidade Você não perde nada com o PNG Não perde quase nada E existe um outro fator aqui Nesse botão aqui Nesse botão aqui Que ele dá certas opções Nessa opção aqui Ele diz aqui Usar tamanho da visualização Usar o tamanho da visualização Essa visualização aqui Vem com 1916, 1913 Agora você pode mudar a visualização Para você mudar a visualização Você remove este asterisco aqui E escreve a visualização que você quer Eu por exemplo No meu vídeo aqui Eu tenho 1920 por 1080 Então eu posso escrever aqui na largura 1920 Está bem pertinho aí 1916 Aí eu posso escrever aqui 1920 1920 Agora ocorre uma coisa muito interessante aqui Nesse programa Se eu quiser escrever Olha, 1920 é a largura Que é da minha É do meu Do meu vídeo, né 1920 por 1080 Agora se eu escrever aqui 1080 O programa não vai aceitar 1080 1080 O programa não vai aceitar Lá em cima Lá em cima ele muda A largura Não é Não é por exemplo Como o programa GIMP Que você bota a largura e a altura Que você quer Aqui Ele usa Ele está programado Para uma determinada Para uma determinada Para uma determinada largura Ele determina O programa que determina a altura Né E se você colocar a altura Ele vai determinar A largura Né Então É assim que ocorre É assim que ocorre as coisas aqui No SketchUp Né Então Vamos supor que a gente use o tamanho da imagem Usar o tamanho da visualização Então Eu clico aqui em OK Eu clico em OK E vou Aí clico aqui em exportar Né Exportar Bem Então Exportando Ele foi lá para a pasta documentos Né Quer ver Vamos dar uma olhada lá na pasta documentos Documentos Está aqui Ele veio para cá Está vendo Abre no visualizador de fotos do Windows Né A foto que a gente tirou É essa aqui Essa aqui é uma foto fixa Ela não se mexe Ela está fixa É uma foto Né Se você quiser Um Um Outra posição Você tem que ir lá Né Você tem que ir lá E mudar Mudar a posição aqui Para você tirar a sua outra foto Né Você Por exemplo Você quer tirar uma foto Assim Né Você quer tirar uma foto assim Então lá vai Arquivo Exportar É Gráfico 2D E Aquele negócio todo que a gente já falou Né Opções Né Aquelas opções todas O tamanho da visualização Etc Etc Ok Aí exportar Então Ele vai dizer o seguinte É que Lá Na 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 pasta Onde você vai salvar Já existe uma foto Com esse nome Então aqui você teria que mudar o nome Da foto Né Então Lá tem esse nome aqui Você Bota Ao invés de Piscina 1 Você botaria Piscina 2 Né Então vamos Vamos fazer isso aqui Vamos fazer aqui É Piscina 1 Aí vamos colocar aqui Piscina 2 Agora vamos exportar Pronto Aí é só ir lá na pasta Documentos Documentos Né Documentos Aí está aqui a outra foto Né Piscina 2 É Piscina 2 É isso aqui Está vendo A outra foto aqui Então se você quiser tirar outra foto Você vai numerando as fotos Né Bem Agora você pode fazer Isso chama-se renderizar Né Agora vamos supor que você queira fazer o seguinte Você queira renderizar animando Né Animando Então você tem que fazer o seguinte Você tem que ir aqui em janela Aqui em cenas Né Cenas Aparece esse diálogo aqui de cenas E você Usa essa cena aqui como cena 1 Né Então Clicamos aqui Adicionar cena Sinal de imagem aqui Adicionar cena Aguarde um pouquinho aqui Pronto Apareceu aqui a cena 1 Né A cena 1 Aparece aí E aparece aqui também Né Aparece aqui do lado esquerdo também Aqui Aqui tem um O O O asterisco incluído na animação Né Então na cena 1 Ele pede uma descrição Na cena 1 Então Vamos Nessa descrição Você pode fazer o seguinte É Na descrição Aparecem mais Os carros Então você bota Você bota aí Você bota aí na cena 1 Você bota rastrear carros Né Rastrear carros É a cena 1 Aí você Muda a posição aqui Muda a posição aqui E bota aqui Cena 2 Né Cena 2 Aguarde um pouquinho Pronto Apareceu a cena 2 Então É Aqui apareceu Por exemplo Aqui mais Aqui a Sinuca Né Vamos dizer aqui Então vamos botar aqui É Rastrear Sinuca Né Rastrear sinuca Então Podemos botar um Uma mudada de posição aqui Vamos dar aqui Jardim Vamos adicionar uma outra cena Aqui Cena 3 Então aqui vamos Rastrear jardim É Rastrear jardim Rastrear jardim E aqui você vem Depois de Concluído aqui Né A Sua configuração Você vem aqui em arquivo Né Exportar E Clica aqui em Animação Né Bem Em animação Em animação Vai lá para Uma pasta que você Criar também Né Aqui eu deixei também Em documentos Também existe aqui Os formatos de extensão AVI Né O SketchUp Ele usa O formato AVI Né Agora Há outros formatos Também JPG PNG Etc Etc Mas o O AVI Né O AVI É um formato Mais de É um formato Mais de movimento Né Bem Temos aqui Opções Também Né As opções Aqui É Está mostrando Por exemplo Aqui 320 De largura Por 180 De altura É O tamanho O tamanho Da tela 16x9 Nós vamos botar Um tamanho menor Vamos botar 4x3 Né Que é para não Demorar muito A renderização E 24 quadros Né Vamos Vamos diminuir Para 10 10 quadros Né Bem Depois de configurar A gente dá aqui O ok Dá o ok Né E bota aqui Exportar Né Exportar Aí aparece aqui Olha Deu um total De 61 quadros Olha Está aqui Olha 61 quadros Está passando Olha Aqui Aqui a barra De progresso Os quadros Estão passando Olha Viu Se eu tivesse deixado 24 quadros 16x9 Tinha dado Mais de 100 quadros Né A imagem Saia melhor Mais a quantidade De O tempo Aumenta Né Quanto mais quadros Etc Etc Mas o tempo Aumenta Eu botei aí Para diminuir O tempo Né Então Terminou Vamos lá Vamos lá Em documentos Está aqui Olha Fez um pequeno Vídeo aqui Né Está aqui Aqui eu vejo Com o VLC Né Você pode usar O player Que você usa Né O O WMP O que você usa Né Mas eu uso O VLC Então eu clico Aqui Perenizo Aqui Né Tem um botão Aqui De perenizar E vai Passando Aí O que a gente Né O que a gente Escolheu Lá De forma Animada Né Ó Vai passando Primeira cena Segunda cena Terceira cena Aí vai passando Quarta cena Quinta cena Que você escolher Né Tá vendo Então Então é assim Que a gente É assim Que a gente Renderiza Né Quando você Termina o seu trabalho Você renderiza Dessa forma Né Houve essa série De Houve essa série De tutoriais E Renderizar Renderizar É Uma das últimas Coisas Que a gente Aprende Embora Que Essa figura Aí O clube Campestre Não esteja Concluída Né Falta Coisas Ainda Mas Se a gente For Esperar Mas O importante O importante É que Vocês tenham Aprendido A usar Técnica Ferramenta Tudo Que inclusive Esse trabalho Que foi feito Não é essas coisas Tão bonitas Não É um trabalho Muito simples É uma coisa Singela Uma coisa Assim É Eu acho até Que os arquitetos Estão dando risada Com esse negócio Feio Mal feito Desse jeito Mas O importante É que vocês Aprenderam Algumas técnicas E aprenderam A usar Ferramentas Aprenderam A importar Aprenderam A exportar Né E E eu Eu acho O seguinte Eu acho Que A internet O Youtube Devem ser usados Para isso Para ajudar Os amigos Para ajudar Os colegas Né Então Se a gente Tem Um certo Conhecimento Então Vamos ajudar Os colegas Né Porque não adianta Eu fazer Uma coisa linda Aqui Um castelo Eu passar Aqui Dois Três meses Aqui nesse programa Fazendo um castelo Belíssimo Aí Jogar Aqui no Youtube E dizer Olha o que eu fiz E você E você Você vai só olhar Não Não adianta Você Tem que aprender A usar o programa Também Né Então Essa é a minha maneira De É A minha maneira De pensar Né Bom Posso estar errado Ou não Mas essa é a minha maneira De pensar E eu acredito Eu acredito Que tenha ajudado Alguém E isso Me deixa Muito satisfeito E Me deixa Muito contente Se alguém Tem alguma dúvida Aí É Aí está Meu e-mail Né E Está Tem Ou vocês tem Maneira de se comunicar Comigo Tem meu e-mail Aí Tem blog Tem tudo Né Bem amigos Mas Mas A saga Continua Outras coisas Virão Até mais